e cuida galera galera hoje vai vamos dar uma caçadazinha aleatória aqui eu e casca de bala aí ó vamos não coloca só nesse outro e se encher só um aí casca de bala aqui galera olha o homem tá fazendo sucesso que a bicha aí boa viu tá aqui as duas tapadas o homem já pegou uma de longe aí galera que foi que eu trouxe aqui ó eu trouxe umas casca de macaxeira é trouxe um milhozinho pra jogar aqui não tem mais nada faz a dia que nós não vem aqui ó não tem mais nada olha o que que tem aqui aí vai andar aqui no meio do mato aqui tem uma caixeira que eu coloquei eu acho que estão voando aqui não sei eu vou aviar o casca de macaxeira aqui ó pra ver o que é que dá né é isso aqui leva pra casa tá no seu lixo em casa o parceiro que tá tá na água montanha e enche isso aí a gente sobra tá lá mas sobra não é duas garrafas é dois litros certo em casa pra gente sair e pronto eu vou jogar agora aqui um milho tem quem quem ficou muito aqui também galera quem quem como muito acha que não é aqui ó o jaco andou aqui os piquinhos já vamos fazer a festa deles aqui galera fica na guarda viu galera que nós vamos dar uma volta ali na rolinha ver se nós pegamos um frio e está aí andando aí eu e casca de bala só deu para encher um só deu para encher um tanquezinho aí depois nós vamos encher outro aqui cuida cuida viu galera fica na guarda aí que vamos atrás de nosso frito né top viu fica na guarda cuida e aí e aí e aí galera galera já rodamos montar aqui galera nada viu galera vou terminar por os tarrinhos porque nós viemos mais tarde nós viemos tarde aí não viemos nada ali não mas ainda estamos aqui tentando aqui pegar o nosso frito aqui vamos dar uma volta lá por baixo e aí é periquita aí e 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 aí o vento fica na guarda aí qualquer coisa eu volto aí com vocês viu Cuida, cuida, tomar um café. Chama, menina. Bosta até o cara tá dando uma voltinha. Tá bom demais, viu? Cuida, cuida. Chama. Galera, nós vamos brincar aqui, galera, ó. Ali é do parceiro, aquele ali, ó. Pegou de lado. Tu acertou nele, foi? Não, de lado ali, ó. Ah, tu botou pro meu? Tá. Foi? Eu botou o nele do cor, não? Não. O meu amarelinho. Ah! Aí! Ainda bem que tu errou, ó. Então pega aqui, recomendo, ó. 40 metros, hein, galera? Tá filmando, tá? Vai lá no teu hotel de cima. Que o cara bombeia muito. Se bombear, já era, né? Pagou de raspão, tu acredita? Não, não. Tu sabe como é regular, já dá aí pra lá. Vai outro pra ver. É bom fazer um ponto assim, eu não canto isso aqui pra ele, né, galera? Aqui, hein? O cara tem... É um... Aí vai. Ah, tá pegando embaixo, mas eu vi. Tá pegando no palo de raspão embaixo. Usa o... Usa o... Bota na castanha. Em cima, viu? Bota pra cima da castanha. Pode colocar, viu? Que eu vi aqui. Eu vi mais ou menos. Pode botar pra cima da castanha aí. Pegando ele de cheio. Vai. Tô dizendo, ó. Acertou, ó. Tá indo, galera? Tem de ensinar, galera. O rapaz aqui... Tem de ensinar. Ainda ficou uma coisinha lá, não foi? Foi. Tô brincando aqui, galera. Cuide. Tirar aqui pra filmar. Tava ali, ó. O balde tá mais cajular. Olha, galera. Quarenta metros medida aqui, viu? Até usam aqui. Pera aí. Vamos brincar, ó. Onde tá? O parceiro vai lá colocar mais. Tem lá no chão, tu viu? Cajular. Galera, não deu caça, mas... Nós estamos brincando aqui. Gastando slug, galera. Esluga aqui, 19,60, viu, meu? Cuide, cuide. Tá meio fraco, sabe, galera? Nós fomos abastecer sua série. Fomos dar uma foto lá, como já era. Daí não apareceu nada, não. Não tinha nada, não. Vai ele. Vai ele gastar esluga aqui, galera. Galera, fica na água daí que vamos já... Volta aí. Cuide é cuide. O parceiro vai tentar lá de novo. Tu vai em qual deles? Naquele deitado, é? Ou no de cinquenta. O de cinquenta qual? O vermelho? É. Cinquenta metros. Pode botar bem em cima dele um pouquinho. Tu vendo? Pegou? Não. O de cinquenta aquele lá? É. Ah, tô vendo. Tu quer passar uma vez pra mim, ele? Olha aí. Mas pegou na... Não falava. Não, não. Tu tem que dar desconto, mocha. Aí, né? Cinquenta metros não é pra tu botar no X, não. Ele passou pra mim esse desafio. É cinquenta metros. Lá vai. É cinquenta metros mesmo, né? Deixa eu ver aqui. No range. Vou ver aqui no rangefire. Ah, pois não é, mano. Tu me deu dez passadas, foi de lá pra lá. É cinquenta metros. Em cima, mano. Ah, passou por cima. Passou a vez, passou a vez. Passei a vez, foi? Eu vi, mas agora não erro mais, não. É porque eu regulei aqui já pra longe, aí eu me perdi. Eu fui usar a dota de cinquenta metros, mas... É porque eu levantei a torre, mo. Tá no X ainda, meu. Tô cadendo aqui pra lá. Passou, acho que de raspão pro lado de cima. Foi só o desconto que eu dei. Tô cadendo? Tu deu desconto ali? Foi. Cadê? É aqui, galera, ó. Eu fui querer usar... Pois não é reto, macho. É aqui, ó. Na mesma altura, né? Tá vendo? Agora ela acertou. Porque eu tinha regulado ela... Eu regulei ela aqui pra... Já pra cinquenta metros. Pra me fazer esse estirinho aqui. Cinquenta, quarenta metros. Você tinha acertado, né? Vai não dormir cá. Vai nesses outros aí. Aqui é onde eu botava certo. Até na castanha. Homem, tu tá vacilando. Eu digo que o teu estirinho tá passando de lado, pô. Tu tá botando pra que lado? O disparo dele tá passando, por exemplo, tá passando aqui. Não tô mirando se... Tá passando pra esse lado de cá. Pro lado direito. Vai, vai. Olha, pra cá. Ai, tu quer? Vou derrubar tudo. Ó, derrubou um, foi? É, pega no... Tá. Que aqui bombeia demais. Cuide, senão derrubar tudo. Vai pros outros aí. Qual que tu vai fazer? Porra, agora acertou. Tá desregulada, né? Na torre. Vai no outro, então. É, só por isso que tá errando, mano. Quarenta metros aqui, viu, galera? Tô deixando ele aí, que é pra... Serra eu. Tá a pressão. Tá, menino. Pegou embaixo. Foi. E eu botei o disco. Desculpa, ô, desculpa. Rapaz. É, é o chumbo, viu? Vai. No outro aí. Porra. É que tem que botar bem em cima, viu? São pequenininhos, né, mas aqui... É, os caras vão botar... Tamanho das castanhas, ó. Já tem mais? Já tem mais ali, tem um, né? É, tem um, vai. E é pequeno o caju. É, muito pequeno, viu? É quase uma unha ali, viu, galera? Os cajus ali, ó. É uma tampinha de garrafa ali. É, chega o pinote. Ainda pegou o tipo por baixo. Galera, isso aqui é uma brincadeira aqui, galera. Nós vamos pra caçar, né? Então, vou tirar aqui. Encerrando aqui a nossa... A nossa aventura. Rapaz, eu tô vendo os tiros aqui nos cinquenta. Tu vai querer que... Ó, o caju aqui, né? O caju aqui, o tipo pegou aqui, ó. De lado, não foi? Foi, tá lá no pé de palado. É, tá lá mesmo, marcado. Eu vi que passou de raspão. Só porque eu dei um dote, viu? E eu errei também porque eu regulei aqui pra... Já pra longe, aumentei a torre. Aí eu errei também, eu botei o... Botei um dote? Foi, eu botei um dote. Não, não. Botei um dote acima. A minha tá reta. E eu botei um dote pra cima. Aí passou por cima. Cuida, menino. Aqui pode botar cem metros, que vai... Vai de boa. Cuida, cuida, galera. Obrigado a todos vocês aí, viu, galera. Até a próxima aí. Chama. E ainda vamos já gastar mais lucro aqui, viu? Tá.